Eu sou o André Lopes, estou a acabar agora o curso de grau 1 de treinador de triátil. Tirei o meu secundário em técnico profissional, foi um curso profissional que eu tirei técnico de esporto. Estou atualmente a acabar o curso superior em desportos de natureza, mas tenho um curso de nadador de salvador, ainda não estou a exercer a profissão, tenho um curso de monitor de férias esportivas, tenho 19 anos e em termos académicos é isso, pretendo explorar muito mais nesta área de triátilo, tirar mais graus, também explorar mais na área de natação, de atletismo socialmente, acho que é o ponto mais fraco do triátilo em si é o atletismo. Pretendo também agora entrar na licenciatura, se tudo correr bem, veremos como é que as coisas vão correr. Em termos de nível desportivo, sou federado ainda atualmente há cerca, se não estou enganado, 11 anos no triátilo. Acho que vou fazer agora o 11 ou o 12º ano. Cheguei a ser campeão nacional de 16 a 7 anos, que fiz triátilo em grande nível, não digo profissional, nunca fui considerado profissional, mas acho que treinámos lado a lado a eles, fazia bilhários todos os dias, durante aí uns 4 ou 5 anos e agora estou com os putos pequeninos da Associação Naval Amorense. Acompanho também os veteranos às semanas e quartas, só na parte da natação. E estamos agora neste projeto, estou neste projeto com o Amorense, da escola de triátilo e os veteranos. O resto, basicamente a minha apresentação, acho que é esta. Muito bem. E em relação à tua carreira de treinador no triátilo, o que é que é assim o teu objetivo? É mais esta área da formação? Gostavas de estar mais no alto rendimento? O que é que é a perspectiva? Eu acho que agora, inicialmente, quero apostar nesta área de formação, que acho que é uma área mais fácil, entre aspas, que eu tenho mais curiosidade, já que eu gosto de trabalhar muito com miúdos. Quero ensinar tudo o que eu aprendi nestes longos anos e tudo o que eu sei. E depois, sim, quando tiver mais experiência, mais estudos, aí sim tentar ir para uma fase mais profissional, mais do alto rendimento, ligado ao triátilo, ligado à natação, assim, mais nestas modalidades. Mas acho que atualmente quero demonstrar aos miúdos, atualmente na casa onde eu cresci, o que é que é o triátilo, dar as dicas que eu sei, para a experiência, que tem provas, treinos e ensinar o melhor possível aos miúdos. Sim. Então, olha, começando com a primeira pergunta, acho que é aquela pergunta que, mesmo qualquer pessoa do desporto, costuma fazer assim, porque é três modalidades, são três modalidades de uma. Exato. Como é que isto se faz? Como é que se concilia isto no treino? É muito complicado. Não é fácil, porque se estiveres sozinho, eu acho que é mais fácil tanto sozinho do que em equipa, porque tu sozinho vais organizando as tarefas todas, os treinos todos, e estás sempre presente com os miúdos. Ou seja, tu sabes se é que o miúdo naquele dia não sentiu bem no atletismo, na natação se quer é capaz de sentir-se melhor ou pior. Consegues avaliar ali tudo frente a frente. Se for uma equipa, ou estão muito bem organizados, ou vai lá raia, literalmente. Porque o treinador de atletismo não pode apostar muito no atletismo, depois no treinador de atletismo vai apostar, depois o miúdo não tem o mesmo rendimento no atletismo, depois vai ter na natação. E às vezes acho que tem de ser muito importante essa gerência do treino. E eu, pessoalmente, estou com os calões, se não me engano, dos 10 aos 16 anos. Estou a acompanhá-los nas três modalidades, seja natação, atletismo, ciclismo. E tento ter essa gerência o máximo possível. Se for apertar muito no atletismo, na natação já tenho de ter um bocadinho mais calma com eles. Depois, no ciclismo, gerir como é que foi a semana inteira, porque nós pedalamos ao sábado e agora ao domingo. Tenho de saber gerir mais ou menos o treino. Será que posso apertar muito com eles? Será que a semana foi fácil? Será que não foi? Depois temos de ver as provas. Agora, este tempo com o Covid tem sido tramado, porque, ora há uma prova, depois já não há. Depois fecha tudo. Depois voltas aos treinos. Acho que estes dois anos e seis anos são um bocado atípicos para nós no mundo do desporto. Mas, reflete a tua pergunta, é preciso ter um grande planeamento. Tenho de planear muito bem, dia a dia, passo a passo, para as semanas coferem bem. Senão, os meninos não vão gostar de tacar, não se vão divertir, vão chegar às provas, não vão ver resultados. Acima de tudo, eles divertirem-se. Mas acho que todos nós gostamos de chegar à prova e vá. Foco, correu bem a prova. Treinei para isto. E acho que é isto que eu quero passar tudo a eles e para isso tem sido um grande planeamento. E o treinado também, então, precisas mesmo planear, porque são três modalidades. Sim, mas tu mencionaste aí uma coisa interessante, que é essa parte de ser o treinador ou ser uma equipa de treinadores. Eu acho que, por um lado, tens toda a razão porque faz algum sentido. É uma modalidade, não é? Sim, é uma modalidade de partida. Três mil anos. Tem três momentos diferentes para serem trabalhados. mas um treinador, podendo, obviamente, ter a ajuda de outros, ter eventualmente uma equipe para certos pontos, receber certos apoios, por exemplo, no atletismo, ou se tens mais dificuldade na natação, na natação, ter ali um certo apoio, mas... e entra o trabalho deles, não é? Era muito aquilo que estavas a tentar dizer agora, é ter um treinador que oriente esse trabalho. Mas eu queria perguntar-te mais sobre essa parte do... Estás-me a conseguir ouvir bem? Às vezes parece... Travou ali um bocadinho, mas acho que já voltou, já voltou. Ok, ok, ok. Estava a dizer, gostava que explorasse um pouco mais sobre essa parte do treino na formação em triátil. Ou seja, para ti, qual é que é o objetivo principal do treino com jovens? E dentro desse objetivo, como é que tu consideras que o treinador deve planear o treino para conseguir chegar a esse objetivo? Sim, eu acho que, acima de tudo, devemos definir logo os objetivos todos para a nossa equipa. E triátil como é um desporto individual, se tivermos algum atleta assim, destaque-se um bocadinho mais, tenha alguns objetivos assim, um bocado mais... mais altos que a maioria. Acho que devemos logo no início da época definir todos os objetivos, seja gerais, seja individuais, seja o que for. Aqui ao nível do triátil, temos... Também vou aí te explicar. Temos... É como eu mencionei há bocado, temos geria muito bem, porque... Faz-me lá a pergunta outra vez, deixa eu falar que perdi-me aqui um bocado do meu raciocínio. Não, não há problema, não há problema. O que eu estava a dizer... A primeira coisa era que... Que como é que tu... Qual é que tu consideravas que era o objetivo principal do treino com jovens? Ah, sim, 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 sim. E depois como é que... Como é que fazes o planeamento para atingir esse objetivo? Não tem problema. Acima de tudo, nos meus treinos, quero que os meus cheiam lá felizes. Acho que qualquer treinador quer isso. E como é uma escalinha de formação, eu faço, e tenho um objetivo principal, é que eles aprendam o máximo possível. Têm de aprender para mim o máximo possível. Quero ensinar o melhor e... Óbvio que eles não vão aprender à primeira a fazer aquela técnica como deve ser, meter o braço na água como deve ser, fazer o skipping como deve ser, não vão saber à primeira. E eu quero, acima de tudo, transmitir essa técnica perfeiçoamente tudo deles. Aí está, porque são escalões de formação, mas ao mesmo tempo, eu tento criar num treino, mesmo que seja porque vai no atletismo, se formos fazer séries de 400, eu quero, como eles são miúdos, literalmente, consigam diferenciar em momentos que podemos estar mais à vontade e em momentos que estamos ao treino um bocadinho mais a sério para conseguiremos alcançar objetivos futuros. Porque acho que agora não... Naquelas idades entre os 10... 10 não digo, mas 12 para cima, acho que é a idade tipo perfeita para se começar a dar um bocadinho... Amigo, já não é tanto brincadeira, é um bocadinho mais a sério. Mas nós no triatlo fazemos isso. Até ali aos 10, 11 aninhos, pá, acordamos muita coisa, há brincadeira, há tudo. A partir dali, pá, há brincadeira, há, mas há menos ali, malta, é para treinar. E acho que essa... Essa educação do treino, o que se chama de educação do treino, é muito importante nessas idades e eu gosto de transmitir também muito aos meus atletas que somente aos mais velhos, pá, há momentos para tudo. Há momentos para treinar, há momentos para brincar, há momentos para tantos leitores na galhofa, há momentos porque tentam mesmo calar a desouvir e explicar. E depois também como dou treinos aos mais pequeninos, no mais pequeninos foco-me muito na brincadeira, mas brincadeira com aprendizagem. Ou seja, muitas brincadeiras a fazer técnica, muitas brincadeiras a fazer sprints, mais nos cariza isso, depois mais vezes é focar mais na área especializada se for natação, pessoal, vamos fazer séries, pessoal, agora entrámos no treino, o que ficou para trás ficou, agora é treino. Acho que é ter também essa gerência. Mas acho que é isso. Sim. E diz-me lá como é que tu, até perspetivas, estes atletas tens agora mais jovens e a entrada deles para, se calhar, um treino mais profissional, uma entrada eventualmente de um ao outro para o alto rendimento, como é que tu vês que isto é feito, que há alterações no planeamento que já estás a pensar fazer, se eventualmente já tens atletas nesse nível, não sei. Atualmente, acho que está um bocadinho longe, os atletas de municinação são novos, acho que o mais velho que eu tenho atualmente é de 14 anos, por isso acho que o alto rendimento ainda está muito longe. Mas caso tivesse algum atleta, obviamente teria de, por vezes, escolher fazer treinos mais específicos, ou seja, tinha um treino geral para a equipa e problema que o atleta tinha objetivos mais específicos, ou poderia ir a uma prova que os outros não iam, porque era apuramente para a seleção, e isso tem parte muito da parte do treinador ou equipa de gerir os treinos e fazer treinos mais específicos para aquele atleta. Como isto é uma modalidade individual, muitas vezes acontece isso, aqueles grupos de atletas têm x objetivos, o outro grupo de atletas tem x objetivos, ou seja, aqueles vão fazer y, aqueles fazem x. Acho que, parte muito do planeamento, acho que o mais importante de tudo é planear as coisas como deve ser, e acho que nesse caso tinham de levar uma educação desportiva diferente e mais exigente, porque o alto rendimento é exigente, não é para todos, só está lá quem trabalha para isso e quem tem cabeça para isso. Acho que o treinador para esse atleta tinha de ser não diferente, mas se calhar um bocadinho mais exigente de acordo com os objetivos do atleta. Sim, estou a perceber. E agora imagina, indo até um pouco mais específico, imagina, como é que como é que tu enquanto treinador consegues equacionar muito bem, por exemplo, ou como é que supostamente é feita esta coisa de agora é preciso mais volume na natação, agora é preciso mais volume na corrida e agora aqui na bicicleta, como é que concilias um bocadinho isso? na formação e como é que isso depois iria mudar à medida que o atleta vai progredindo o que é que normalmente se faz. Estou a ver aqui um bocadinho, mas acho que percebi o que ias perguntar. Posso dar o exemplo, por exemplo, dos nossos treinos a escalão jovem, ou seja, estou a falar de idades de cerca, aqui fica um bocadinho torto, de cerca de 11 anos até aos 14, ou seja, eles estão naquela idade em que já levaram com muito treino anaeróbico e têm que começar a levar com o treino aeróbico agora, ou seja, fazer mais quilómetros, nós começámos agora por o domingo terem mais volume, ciclismo, ou seja, eles no ciclismo, por exemplo, faziam treinos mais curtos e muito mais técnicos para se adaptarem à bike, ou seja, as distâncias deles também não eram muito grandes, fazem distâncias curtas, toda a prova em si são distâncias curtas. Na natação tínhamos de apostar se calhar na parte do volume, um pouco mais no aquecimento e nas tarefas de descanso e depois apertávamos na parte da velocidade nas tarefas mesmo principais e no atletismo a mesma coisa e acho que o atletismo e a natação em si que exigem muito mais técnica do que na bicicleta tem-se perdendo muitos dias, não é perder, é treino de focar-me na técnica porque acho que é a idade perfeita para a técnica e não olharmos tanto para os resultados. Pelo menos eu vejo assim, eu não gosto de montar para os resultados nestas idades, olhar para os resultados se calhar aos 16, 17 anos, já estão começando a entrar na fase, podem ir para o alto rendimento e podem ir lá fora apresentar a seleção. Se não ser esses miúdos que nós temos, miúdos, jovens, adultos, que estão apresentando lá fora, se não tivessem uma boa base de técnica, tudo no gerido, acho que hoje em dia não estava onde estão, eu acho que eu quero acima de tudo passar para os meus atletas isso. E a falar aqui da gerência, dos treinos, das modalidades, eu acho que é muito focado na técnica nestas idades, não há grande volume para lhes dar, se calhar no ciclismo estas idades, agora aproveitar o verão, começam a andar com volumes na estrada, pedalam mais na estrada, eu não sei um treino tão técnico, mas o foco é muito mais na intensidade do treino e melhoria da técnica do que propriamente o volume. Tem alguns treinos de volume, mas não tanto nestas idades. Nas idades superiores, acho que acima de 16, 17 anos, é que começam a andar com mais volume e intensidade do treino. Estou a perceber. Não sei se se for a pergunta. E relativamente à parte do treino da força, como é que isto entra depois dentro do treino destes três idades? O treino de força, eu especialmente não... Faço treino de condição física, mas raramente, é como dizer, é a minha maneira de fazer por enquanto. Acho que os meus minutos atualmente e a equipa que eu tenho não é o que mais preciso, mas acho que é bastante importante o reforço muscular acima de tudo. E eles terem condição física suficiente para aguentar, porque uma prova triátil, aquilo é duro. Há muitos, já vi alguns treinadores que aos 14, 15 anos fazem treinos de ginásio e tudo. Se não for... Eu concordo e não discordo. Porque se não for bem trabalhado e bem planeado todo o treino do ginásio, pode causar futuramente bastante lesões ao atleta, mas se for aquele treino chamado de leve de ginásio, mesmo para reforço muscular, para ligeira melhoria de condição física, nestas idades dos 12, 14 anos, acho que sim, não tem problema nenhum, eu costumo muito fazer na piscina, faço uma tarefa que eu gosto bastante, sofri muito quando fazia esta tarefa, mas é bastante boa, que são, por exemplo, 40 de 25, onde os meninos atravessavam a piscina a nadar, subiam a parede, que só subia a parede, aquilo para quem nunca subiu, para quem não tem muita força, não é fácil, faziam um treinozinho ali, prende 30 dominais, voltavam a mergulhar, depois no outro lado faziam 10 flexões e assim, sempre parar durante 10 vezes, depois descansavam, aí trabalhas na cidade, na dação, e estás muito em condição física ao mesmo tempo. Pois acho que é estes gigas e jogas que temos, nós treinadores, temos de imaginar para que conseguimos meter tudo num só treino. Sim. E consideras que há uma disciplina que é mais importante, ou seja, que vai ser essencial que o atleta domine para conseguir chegar ali ao alto rendimento? Ok, boa pergunta. Eu acho que não há uma essencial, mas na minha sincera opinião, acho que há uma que não é tão essencial, se calhar, e digo que é o ciclismo. Agora, porquê? Experiência própria. Eu, por exemplo, vou dar-lhe a experiência de atleta, eu era um grande nadador, pedalava bem e não corria tão bem. Ou seja, o que acontecia? Eu saía na frente da água, o ciclismo, como é... O ciclismo do triatlo é muito como o ciclismo comum que existe. Ou seja, formam-se grupos e se isso daquele grupo é muito complicado. Ou seja, o grupo forma-se e vem da água ao grupo. No grupo que tu sais da água, depois dali é a transição, que é um aspecto do triatlo, é as transições, também são muito importantes. Se tu fazes uma transição boa, ficas num grupo que saíste da água, depois no ciclismo não se faz as diferenças. Depois ainda se vai fazer a diferença outra vez. É no atletismo. Agora vais-me dizer, digo-te, se calhar não há uma importante. Há duas muito importantes e há uma que tens de ser minimamente bom para te aguentar. Ou seja, tens de sair bem da água para teres um bom grupo no ciclismo. Tens de aguentar no ciclismo, o que se calhar é o mais fácil e depois tens de ter pernas para correr mais do que ninguém para conseguires ganhar a prova. Acho que é... É o próprio atleta que tem de gerir ali o seu ritmo. É a experiência própria de provas, o que é que me acontecia? Saís e exaustes de água, aproveitavas o ciclismo para descansar um pouco, nunca é um descanso, estás sempre a massacrar o teu corpo. E depois na corrida, olha, é salvo-se quem puder, como nós costumávamos dizer. É correr, quem corre, corre, quem não corre, olha, treinasse. Sim. Diz-me uma coisa, já falaste aí um bocadinho da competição em triatlo, gostava que te explicasse um pouco sobre isso, como é que é para os mais jovens em termos de quilómetros, tipos de prova, no que é que se faz no programa. Ok, nós no... Para a época, acho que nós apostamos muito no volume, na pré-época, sejam jovens, fazem mais treinos de volume do que intensidade. E assim que começa a época, começamos com treinos mais intensos, mais séries, fartleggs, e por aí fora. Depois, é esse pormenor, nos calões jovens, as assistências são curtas, ou seja, a distância dos mais novinhos, ou seja, estou a falar de miúdos de 7, 8 anitos, fazem, com as 3 modalidades juntas, as 3 disciplinas juntas, fazem cerca de 1, 2 quilómetros. Não é grande coisa, faço a prova em 10 minutinhos. E vai acrescentando, quilómetros, metros, vai acrescentando, por exemplo, a natação vai aumentando de 50 ou 100, até chegares ali as juvenis, ciclismo vai aumentando de 500 a 1 quilómetro, por exemplo, vou-te dar o exemplo, os iniciados fazem 200 metros a nadar, 8 quilómetros de ciclismo, e 1,5 km, cerca de 1,5 km a correr. Os juvenis fazem o dobro, tirando a natação, fazem mais 100 metros a nadar, ou seja, fazem 300 metros a nadar, fazem 8 km a 10 de corrida, e fazem 2 km de ciclismo, desculpa, e fazem 2 km de corrida. Se tu for viver bem, há uma distância curta. Fazes a prova em 20, 25 minutos. Não é muito. E depois tens o passo gigante que é para os absolutos. Ou seja, tu passas desses 300, 10, 2, para 750 metros a nadar, 20 km de ciclismo, e 5 km a correr. E para sempre não, tu estás dentro do desporto, é uma grande diferença. Ou seja, passas de uma prova de 25 minutos, mais ou menos, para uma prova de ser no atleta normal, 1 hora e 1 hora e 10. Tens esses saltos gigantes. Ou seja, se um juvenil, que é o escalão juvenil, não tiver uma boa base em juvenil, quando chegar a cadete, que já é absoluto, que é 16, 17 anos, não vai ter pedalada para o resto da malta. Porque chegando ao escalão de cadete, as partidas, já agora não mencionei, as partidas de escalões são todas separadas, até juvenis. Ou seja, porquê até juvenis? Quando chegas a cadetes, seja cadetes, seja escenas, seja sub-23, seja veteranos, partem de todos ao mesmo tempo, fazem de todos a mesma distância. No final, é que é dividido os escalões, o resultado. Ou seja, tu passas de 60 minutos, a tua idade, a partir de lado a lado, quando fizeres os teus, no ano que fores fazer os teus 17, 18 anos, vais partir com 200 ou 300 pessoas, uns cuidados para serem teus pais, outros para serem teus avós, outros para serem irmãos mais verdes, e montes-me a todos para dentro de água, pedalada todos de lado a lado, pedalada todos de lado a lado, e correr lado a lado. Experiência própria, é uma experiência magnífica. Se tu tivesse treino, se tu não tivesse um bom treino, pode-se causar uma experiência muito assustadora, e o que leva a muita desistência, porque por isso é que nestas idades, a desistência é absurda, é enorme. Daí está, porque muitos não levaram o treino certo, chegaram lá e ficaram só, tipo, o que é isto? E outros, por exemplo, podem ter levado demasiado treino, chegaram a este ritmo, pá, malta, de 17 anos, na idade de curtir a minha vida, pá, não é para mim isto. Já treinei muito. Não se divertiram com o desporto. E acho que é esse o meu objetivo como treinador, eles se divertirem para quando chegarem a estas idades, apreciarem ainda mais o triatlo, e eu acho que o triatlo é um desporto lindo, apreciarem ainda mais a beleza que o triatlo transmite. Sim, verdade. Mas eu às vezes observo e dá-me uma certa ideia que o triatlo ainda pode crescer muito a nível de adesão dos jovens ao triatlo. Sim, sim, sim. E como é que tu vês, e vocês agora também com esse projeto, como é que tu vês isto da adesão dos jovens aumentar, aumentar mais? Eu deixo que estou no triatlo, o triatlo aumentou de uma forma enorme mesmo. Cada vez há mais provas, cada vez há mais visibilidade, até mesmo a níveis de marketing, de comunicação social, cada vez aparecem mais provas aparecendo na televisão. E acho que nós com este projeto, obviamente, queremos engrenhar os máximos minutos possíveis para serem modalidades, experimentarem, porque é uma modalidade muito completa. Podes não ser bom nadar, mas fazes bom a correr, e depois acabas de familiar na tua natação. E é um desforço muito ativo, acima de tudo. E acho que, por exemplo, tivemos alguns aparecimentos aqui na margem sul, novos clubes, na zona de Lisboa, novos clubes, e é sempre clubes que vêm com muita paixão. Acho que o triatlo, acima de tudo, é um clube muito pacífico, é um clube, é um desforço muito pacífico e muito de união, seja entre adversários, colegas de equipa, é um desforço que a gente se respeita. Ou seja, podia ser teu adversário, podia estar ali até ao final, mesmo a disputar a meta, no final íamos dar um abraço e correr-te o Badabã, isso aqui. Vejo isso, há os anos que eu estou no triatlo, vejo isso, e acho que há a fala disso, e há a fala dos atletas, e dos pais, e dirigentes, serem pessoas, como devem ser, que gostem do desporto, que sejam respeitadoras, que sejam educadas. Acho que por acaso é das provas que eu já tive triatlo, posso dizer que eu também acho o mesmo. E por acaso lembro-me do atletismo ser muito assim. Agora já não é tanto, mas o atletismo no início, não, porque o atletismo já tem muitos anos, mas há pelo menos uns 10, 15 anos atrás era muito assim como está agora o triatlo. Agora perdeu-se um bocadinho, não sei porquê, mas era um bocadinho assim também. Exato, pá, o triatlo desde que eu era pequenino, comecei em infantil, agora recebi até há pouco tempo o seu sénior já, e não me lembro de haver uma discussão no triatlo, não me lembro de haver problemas. Às vezes o único problema que havia era que a prova estava um bocadinho mal organizada, houve aquilo de um stressito, mas entre atletas, treinadores, é uma união que eu gostava que muita gente que gosta de esporte presenciasse e convide quem está aqui a ver o live, vão ver uma prova de triatlo, de alto rendimento, campeonato do mundo, campeonato nacional, seja o que for, e vão ver a união que existe entre clubes adversários, entre atletas adversários, tu tens montes de vezes, agora isto tirando sem o Covid, obviamente, tu tinhas os jovens, acabavam de fazer a prova, haviam um sítiozinho para brincar, estavam lá os adversários, adversários uns dos outros, como os nossos adversários são colegas de desporto, estão ali todos a brincar, sejam nós mais velhos, acabamos a prova, no dia seguinte que está a temos de ficar lá por causa do hotel, porque depois era longe de estar aqui, só para tudo para o convívio, é uma união que acho que só quem vive e quem vê consegue explicar. Sim, estou a ver. Olha, eu agora estava aqui, estavas a falar e eu estava aqui com uma outra curiosidade que tinha a ver com a formação de treinadores em triatlo, como é que essa parte funciona, tu já estás a tirar o nível 1, correto? Estou a fazer o estágio agora do nível 1, correto? Estou a fazer o estágio do nível 1, como é que funciona? Funciona, estou a dizer, por exemplo, o que é que o nível 1 dá, a capacidade dá, o que é que o nível 2 te daria, o que é que o nível 3 já tem ou não, como é que vocês já estão neste momento a nível disso da formação? ok, eu acho que sinceramente o nível 1 para quem não tem bases, eu neste caso já tinha muita base, a mim não me abriu grandes luzes, acho que não aprendi grande coisa, daí está, eu já tinha muita base de triatlo, já andava neste mundo há muito tempo, já acompanhava muitos treinos, já tive muitas conversas dessas que estamos a ter com vários treinadores, porque é um assunto que me interessa, mas acho que posso dizer que o grau 1 é um curso ainda bastante completo, dado muito da base de planeamento, de como é que deves formar os miúdos, mesmo na parte de alto rendimento e planear os treinos, eles fornecem bastante coisa, mas aí está, eu como já tirei o secundário em técnico de esporte, já estou a tirar um curso de esporte na natureza também, já tenho muito desta base de como é que eu devo planear, como é que eu devo dar treinos, como é que eu devo fazer isto tudo, eu pessoalmente não aprendi grande coisa, se calhar poderei aprender muito mais com o grau 2, já mais da parte do alto rendimento, acho que me falta muito esse aspecto do treino para homens, entre aspas, falta muito a mim esse aspecto, mas acho que em termos de formação, para quem não tem bases, aprendes muito, consegues aprender, consegues começar a dar treinos com o curso, para quem já tem, eu acho que é um relembrar das ideias, houve muitas, se eu estive a tirar o curso, houve muitas coisas e depois é, isto é assim, já dei aquilo há alguns aninhos e já não me lembrava, mas acho que o curso em si é bastante bom. Sim, estou a perceber. E vocês agora já, eu pelo menos tenho visto que mesmo a nível da federação, já se começam a fazer muitas outras formações sem ser só esta formação de candidato. Sim, sim, sim. Já começa a haver mesmo muito mais. Cada vez há mais formações de árbitros, justamente. Muitas árbitros, muitas formações de árbitros, o que acho que é muito bom. e temos muitos árbitros competentes, por acaso, na federação portuguesa triótola, temos muitos árbitros competentes. Por lá isso, por acaso, não posso queixar que há muitos árbitros competentes. Não são só árbitros mesmo, são árbitros que mais conseguem avaliar a situação com pessoas. Eu acho que isso é muito correto no mundo do desporto. Olha, vamos voltar um bocadinho aqui atrás àquela parte que estávamos aqui a falar do treino, porque durante a conversa também acabaste por mencionar algumas coisas disto. Por exemplo, vamos falar um bocadinho da parte da natação. O que é que seria uma semana normal de um treino de natação com os teus atletas? O que é que podemos fazer com eles? Ok, então eu posso dizer mais ou menos da semana, ainda não acabou, vamos estrear amanhã. Agora estamos aproximados de uma prova, ou seja, a prova é para a semana, ou seja, para a semana vai ser a semana de descanso. Estou a apartar um bocadinho mais com eles a semana passada e esta semana. Mas, por exemplo, eles treinam terça, quinta e sexta na natação. Nada, três vezes por dia. É o que nós temos, não. Mesmo que quiséssemos mais, não dava. É isso que é perguntar a explica. Mesmo que quiséssemos mais, não dava. Eu pessoalmente gostava de que eles natassem mais. Pelo menos hoje tenho ali dois minutos de 13, 14 anos. Gostava que eles natassem, não digo todos os dias, mas se calhar descansassem um dia de natação. Porque natação é preciso de muita insuficiência para estarmos a evoluir. Sim. Mas aquilo que é preconizado é o quê? Três vezes, no mínimo, treino de natação? No mínimo, três vezes. Mas mesmo menos do que isso acho que não vai evoluir o teu atleta. Sinceramente, a opinião pessoal não, dois, três anos por semana não dá para evoluir. Dá para perfeiçoar a técnica, mas vai estar sempre naquele ritmo, não consegues passar daquilo. Claro, claro. A natação precisa mais deste mundo. Precisas, precisas. Sim, estou a perceber. E depois a natação é, acho que é muito mais difícil corrigir uma técnica de natação do que o próprio ciclismo, de tal ciclismo, um atletismo também bastante complicado. Temos o problema da água, de tudo. É, tudo. Às vezes eu quero corrigir o miúdo, o miúdo não respira para o lado e não me vê, estou tipo ali na piscina assim, oh, para, tens de fazer isto e depois não percebem a primeira. É um bocado complicado. Mas voltando do que estávamos a falar dos treinos, por exemplo, foi como eu disse, os minutos que eu tenho, estou a apostar muito mais na intensidade do que no volume, porque as provas não têm muito volume nas provas. Ou seja, eu faço, as tarefas mais longas que eu faço provavelmente é no aquecimento e o montante do descanso que eles têm entre tarefas. De resto, as tarefas em si nunca costumam passar dos 200 metros. portanto, o que faz mais distância é o mais que nós temos, que é o João, faz 300 metros. Vou ficar com ele, por exemplo, vou ter um treino terça-feira que vou tirar o tempo só a eles para ter mais ou menos uma base para ver como é que vai correr a prova deles para a semana e o João vai ter que fazer o treino assim mais um bocadinho específico porque tem mais distância comparado aos outros. De resto, às vezes tem que só isso cuidar porque tem todas distâncias diferentes. Às vezes, eu tenho, por exemplo, 8 séries de 100. Se calhar, o João cumpre as 8, os outros, já são 2 anos mais 9, só fazem 6, os outros cá fazem 6 mas descansam mais ainda com os outros e depois tenho de gerir isso muito com as idades. Mas esta semana, por exemplo, faço o volume no aquecimento e depois no montante de descanso, intensidade para cima, séries curtas como séries de 100, séries de 25 e muita técnica também. Isto na terça-feira e depois na quinta-feira costumo-me de apartar um bocadinho mais. Ou seja, já não vou tanto para a técnica nem tanto para o volume. Levam com mais intensidade. E depois na sexta-feira descansam um bocadinho mais porque, por exemplo, este sábado vou apartar com eles. Estão a perceber? Ou seja, o treino de natação não vai ser tão puxado porque sábado vão levar com carga e domingo vão ter treino também. Ou seja, só vão descansar segunda-feira e eu preciso que eles estejam bom de sábado e domingo para o treino de sábado e domingo ter o efeito que eu quero. Ou seja, o sexta-feira é aquele descanso ativo. Mas vão lá com umas séries mas são séries curtas. Sim, sim, sim. Quase ou menos é essa a gerência. Depois do atletismo que é, por exemplo, nós corremos antes de nos nadar. Ou seja, por exemplo, hoje levaram com quatrocentos e quatrocentos. Assim, a tarefa principal hoje já não partei tanto. Apartei na mesma porque já sabia que amanhã vão descansar mas já não partei tanto, tanto, tanto como costumo de apartar. Porque já no atletismo me apertei com eles. Olha, só uma curiosidade daquelas pessoas super alegres. Por exemplo, se na prova nada, depois faz ciclismo, depois corre, o treino não devia tentar copiar esta situação? sim, sim, sim. Boa questão, boa questão. Devia e deve-se e nós temos treinos também de cítricos para isso. Só que é difícil, se não quase impossível, os futuros têm escola, muitos treinadores trabalham, ou seja, só ao fim do dia que tem aquele espacinho para conseguir dar o treino aos minutos e os minutos virem treinar. Ou seja, nós já conseguimos fazer esta tradição de coletismo e natação. Mas ciclismo, é impossível, não dá. Ou seja, o que é que nós fazemos? Mas isto no verão, por causa do tempo, a nossa sede é mesmo ali ao lado da Bahia do Seixal, ou seja, nós fazemos um género num par de tradição, são aqueles treinos são treinos de brincadeira, mas que são treinos que estão a simular uma prova. Ou seja, até às vezes até metimos um tapete azul, que é como estava nos par de tradições, eles faziam lá tudo igualzinho como se fizessem uma prova. Partem, vão nadar na Bahia, saem, pegam na bike, vão até lá ao fundo e voltam, calçam os ténis, fazem realmente uma prova completa. Aí está, eles treinam, divertem-se e aprendem. Eu acho que esses treinos são, para mim, são os mais completos, fazes tudo num treino só, só que o maior problema deles é que é muito complicado organizares um treino desses e marcares um treino por causa da disponibilidade. Ou seja, só consegues fazer aos finos de semana, porque é quando consegues mais ou menos ter ali os teus meninos e os pais disponíveis, acima de tudo tens de jogar muito com o horário dos pais, só quando consegues ter os pais disponíveis é ao fim de semana, porque, eu tenho descanso. Pode ser um bom substituto, se calhar é uma competição, se calhar naquele fim de semana. Literalmente, 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 por exemplo, há muitas competições que nós se calhar vamos que eu não vou lá coer o que é que vocês vão ganhar. Se ganharem, top, perfeito, fico feliz, fico contente. Acima de tudo, o que é que eles treinem? Claro. Porque eu vou, por exemplo, agora esta competição que vamos ter, para mim vai ser um treino. Eu não estou à espera, eles tiverem parados um mês, dois meses, quase com a vida, não me quer que eles saiam lá, que façam primeiros, fizerem o primeiro top, fico super contento, o trabalho está a correr bem. Vamos melhorar os aspectos porque mesmo que ganhes uma prova, não é tudo positivo. Mas sabes que isso, para mim, é sempre uma coisa, é sempre um terror que eu tenho, eu quando vou a provas, eu já sei que vou ter uma prova no domingo e vai ser que correu mal e a outra prova que foi há quase um ano, não é? Vou melhor. Sim, eu acho que isso temos todos, mas sabes que acima de tudo? Fica ou não sei quem, não. Eu tento, obviamente, acho que, eu estou a dizer isto para dizer a seguir, eu acho que o treinador tem esta responsabilidade de conversar com o atleta, orientar o foco do atleta para outras coisas que era como tu estavas a dizer, é, isto é um momento de treino, para mim, e é como eu costumo dizer a eles, a única coisa que eu quero saber da prova é o resultado para que eu ponha no meu Excel e dizer assim, olha, melhoraste, mais nada, não é que se o ganhaste ao Manel, se correu muito melhor há dois anos ou há três, isto também é uma coisa, o que me interessa é o que estamos a fazer agora, e se estás a melhorar ou não, e também ser às vezes realista com os miúdos, que é, por exemplo, tenho agora a minha lançadora, já a lançar, miúda de 12 anos, já a lançar ali na margem dos 10 metros, e eu já lhe disse, a partir daqui vai ser muito difícil melhorar-vos, não vou dizer a ela, agora a partir daqui tu vais progredir até retornar-vos a melhor do mundo, há ali uma fase que dura muito, é bem-vou, e no início da época tu não vais estar a lançar 10, vais estar a lançar 10, voltar a treinar, voltar a fazer o treino para chegarmos àquilo, e acho que o que estavas a dizer é muito importante, estavas a pensar também que para mim é sempre a mesma coisa, mas às vezes é difícil convencê-los de que a competição é mais um treino. Isso pessoalmente que eu conheço os meus meus, já acompanho-os há alguns anos, como tu sabes, eu a estes, já houve provas que eu os acompanhei e para mim eu acho que levava mais como um treino que uma prova, mas conhecendo-os e se depois acaba o treinador a avaliar a atleta para a atleta eu nunca ia dizer, nunca lhe vou dizer olha malta, isto é um treino, se eles vão ficar a ficar aquilo com o treino o chip deles vai logo mudar, calma, isto é um treino, senão não tenho que ir mesmo ao meu máximo, não importa tanto, eu preciso mesmo que eles deem o máximo para um gajo conseguir avaliar aquilo tudo e a ver se ele não deu no atletismo, vamos melhorar, transição foi horrível, temos de melhorar, depois o triatlo tens muito, não falei aqui ainda, tens muito o aspecto da transição, é muito importante uma boa transição, ou seja, tu sais da água, tu vais sair todos norteado de água, todos 11, porque tu passas de uma posição assim, vertical, para horizontal, aí o teu corpo fica todo, o que é que se passou aqui, e depois tu tens de ir a correr para o sexto, tu me tens lá a bike, com os tênis à tua espera, com a capacidade à tua espera, depois demoras muito treinada para o capacete que é só enfiar uma fivela, e treina-se, 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 e ri-se quando eles falham, eles próprios se riem nos treinos, para na prova errar-se o menos possível, porque nunca vai ser perfeito, eu tenho 11 anos de triatlo, já fiz, se calhar, centenas de provas, e acho que de todas, claro, tive uma transição perfeita, uma, eu só me lembro de uma transição perfeita, de todas as provas que eu fiz, estás a ver, e uma transição porra mesmo mal, pode ser se calhar a diferença entre o vitório e o mal, é isso que eu estava a dizer há bocado, estamos a mencionar a importância de cada disciplina, aí está, por exemplo, um atleta bom saindo no grupo da frente, ou seja, por nome do primeiro grupo e o segundo, não há uma diferença de 10, 15 segundos na água, não mais do que isso, se perdeste cerca de 5, 6 segundos na transição, perdeste o grupo, perdeste o grupo no ciclismo, porque é o suficiente de eles irem em grupo, tu ires a pedalar sozinho e já não os apanhas, o que vai acontecer? Vai esperar pelo grupo de trás, ou seja, estás a perder 100 segundos, vai esperar pelo grupo de trás, rezar para que o grupo de trás se organize bem para tentar apanhar o da frente, que raramente acontece porque o da frente vai sempre andar muito bem, quando não acontecer é organizar o grupo de trás para ganharem o máximo tempo possível para o grupo estar atrás de vocês e para depois chegares à corrida ainda tens pernas para correr, e isto está, depois ainda tens para além dessa transição de água, ciclismo, tens a transição de ciclismo para corrida, e a outra é desmontares, se queres orientar-te bem, há um monte de nota que já vai sem oxigênio no cérebro, chegou para a transição, vai para o sítio errado, e já perdeu, para a base da prova e... é muito, é muita coisa. E esse treino da transição, quantas vezes é que se deveria fazer ou que é possível fazer, como é que... Eu digo sempre para os meus minutos, como nós não temos não temos capacidade, não temos... não conseguimos fazer estes treinos aos minutos devido a diversas coisas, seja eles, seja nós, seja os pais, não têm tempo, eu aconselho tempo aos meus minutos ao fim de semana, estou em casa, não têm aulas, peguem na bike, peguem nos ténis, à frente da vossa rua, fazem... desmontem, montem, devirtam-se. Porque estes treinos são difíceis de haver, ou tu tens uma equipa já de alta competição, em alta competição há montes treinos destes, mas mesmo montes treinos destes, ou seja, esses atletas estão só focados para o desporto. O que não acontece na mesma parte dos jovens, os jovens têm a faculdade, alguns têm... têm escola, depois têm os pais a dizer que sim e que não, depois têm... também de usar ali a vida dos pais, por isso este ano fica muito, mesmo muito difícil de se organizar. Por nome, onde é que se organizam mais? É no verão. Ou seja, os meninos estão de férias, os treinos hoje têm mais disponibilidade, os pais também têm mais disponibilidade, a temperatura está top, como vamos fazer ali na Bahia. Por nome, é... é nessas alturas que se organizam, inverno, primavera... ainda não teremos um treino assim. Também é muito complicado terem as condições ideais, não é? No máximo, no máximo, por exemplo, como acontece muitas vezes, eu consigo fazer transição de duátilo, ou seja, que é corrida, ciclismo e corrida. Depois não terás de me dizer isso, ainda tens o duátilo, ainda tens o aquátilo, que é... o aquátilo é só natação e corrida, já o bike fica de fora e no duátilo a natação fica de fora. Ou seja, tu duátilo mais ou menos consegues treinar. Porquê? Claro, só precisas de uma estrada, de uma reta e de um ponto a ponto, não precisas de água. Ou seja, tu consegues, eles vão correr, ou seja, faço vários treinos de vez em quando. Eles vão correr do... Começam a partir lá da árvore, lá ao fundo, têm as bikes aqui onde eu estou, vêm a correr, mete o capacete, monta para a bike, monta lá ao fundo, volta, desmonta, isto quatro ou cinco vezes, pá, a malta está treino feito. Ou seja, conseguiste treinar tradições, conseguiste fazer um treino super divertido que qualquer minuto que estás no treinatiladora e conseguiste acumular uma prova. É. Boa. Então é perfeito juntar isto tudo. Muito bom. Muito bom. E então, fala-me agora só do treino do ciclismo. Falta se calhar falar, já falaste da notação. Exato, exato, exato. O treino de ciclismo nestes jovens, como eu mencionei também há bocado, enquanto eles não dominarem bem em bicicleta, é depois de dizer-se que é por qualidade. Enquanto eles não dominarem bem em bicicleta, eles nunca podem ir para a estrada. Porque é um perigo enorme eles andarem na estrada. Ou seja, e quando o treinador não tira plena confiança, ok, estes atletas têm de ir para a estrada e conseguem ir para a estrada, ele vai. Se não conseguir, não vai. Porque estás a pôr em risco a vida do atleta, a vida se calhar de um outro condutor que vai do outro lado, provavelmente não se mangua tanto porque vai dentro de um carro, vamos dizer que vamos numa bicicletazita, e a nossa vida, porque se és um miúdo, um miúdo mais ou menos que não sabe bem, eu sou um perigo e não eu. Ou seja, eu vou-te dar o exemplo. Eu com os meus miúdos só começámos a semana passada a ir para a estrada a sério. O que é que eu digo estragar a sério? Eles andavam ali no Seixal, não sei o quê, iam se calhar um bocadinho lá para o Frenão Ferro, perto de Coiner, nunca mais do que isso. Nós já fomos a ter azeitão, palmela, andaram mesmo na estrada. Aí está, eles tiveram de ter, se calhar, um ano ou dois, estou a dar-lhes na cabeça, tensão a isto, tensão a aquilo, mas sabes, afastas isso, mas porque, para além de todos terem minimamente saber o código da estrada, têm de saber o código de ciclistas, também existe o código de ciclistas, avisar quando há um braco, fazer sinais quando é sinal, o tramelho, quando é que é para ultrapassar, para não ultrapassar, quando é que há uma lomba, há um monte de coisas, acho que se estivesse a falar aqui de todos, saímos aqui a uma da manhã. Estou a descobrir aqui todo um mundo novo. É que tu, para além disso, tens muito ciclismo, o triatlo engloba-se muito também no mundo do ciclismo, e o ciclismo é outro, é outro mundo à parte, podes terminar uma outra live para falar também do ciclismo, é outro mundo à parte também, eu adoro, ciclistas são, são as melhores atletas que acho que podem existir, são ciclistas, é outra união, também, ficava para outro dia, senão nunca mais tínhamos aqui. Mas ciclismo é muito isso, enquanto não estivés lá à vontade, não consigo fazer o volume de treino, ou seja, o volume de treino é na estrada, quando faz um volume de treino que merece ir a andar a velocidades altas, e durante muitas horas, é na estrada. Quando os miúdos não tiverem, não é os miúdos, quando tu não tivés aquela confiança nos miúdos, não os podes levar para a estrada, tens que andar a fazer treinos curtos, treinos de técnica, ir descer trilhos, para eles caírem, aprender a cair, ainda sabia cair, tem no outro dia um miúdo meu que caiu e começou, quase as pontas a pensar a bicicleta, relaxa, faz parte de cair. Eu como atleta, que hei diversas vezes, parti pulsos, queimei-me todo, faz parte. Eu costumo dizer aos meus atletas, o ciclismo tem-se de ver como futebol, e eu digo isto porquê, um jogador de futebol, não tenho grande experiência no futebol, mas como uma criança aprende, a bola é a tua melhor amiga. E eu digo para o pessoal, a bike tem de ser a vossa melhor amiga, se vocês não a dominarem, se vocês se meterem isto, vocês não sabem o que é que ela vai fazer. Têm de conhecer muito a bem, têm de saber de tudo, como um futebol jogador de futebol, quando vais chutar a bola num certo ciclo de possível, vai saber o efeito que a bola vai levar. Nós ciclistas é igual, tu tens de saber se meteres o vante aqui ao lado, se levantares o guiador para cima de ti, se fizeres os X movimentos, ela vai reagir de X forma. Tens de conhecer muito bem. É claro que é... E em prova pode ser muito importante. É muito importante. É uma situação que você tiveste, mas dominas a bicicleta, vais conseguir... Exato. E depois a bicicleta é aquela cena, tens de andar na roda, tens de saber quando quiser atacar, tens de saber quando atacar, tens de saber rolar em grupo, não é só rolar sozinho. Pá, tens montes de coisas, montes, montes, montes de coisas, específicas só do ciclismo. Onde muitas vezes, por exemplo, nós costumamos ir muito para uma reta, onde não passam carros, para treinar mesmo isso, os grupos. Ou seja, um grupo anda, eles andam um dos atrás dos outros, o da frente sai e vai para o fim do grupo. Sempre assim, sai, vai para o fim do grupo. O que vais me dizer? Assim, na teoria, parece super fácil. Não. Até chegar a mostrar vídeos, levei o computador para o treino, malta-se aqui, vejam lá, profissionais a fazerem-se. Vídeos mesmo demonstrativos, a pegar em imagens do computador. Chegámos ao treino, esquece. Parecido, não faziam nada. Está a acontecer na cabeça, mas não está a acontecer. Está a acontecer na cabeça, mas ali não está a acontecer. Pá, mas isso é, pois com a existência do treinador, às vezes tens mesmo de parar o atleta, fecha os olhos, visualiza. Isto está a acontecer. O que é que tu fazes? Ah, faço isto. Vambora, visualiza. E acompanhar ali para, mesmo para a mente deles, encaixar, ok? Se nesta situação estiver a acontecer isto, eu tenho que reagir de X forma. É com muito treino, muita experiência. Depois eu aproveito muito, muitos atletas ali, tenho ali um atleta ou dois, já estão lá há 6 anos, mais ou menos, realmente, pequeninos, lá para o clube. e conseguem mostrar alguma experiência de triatlo que já têm e dão algumas dicas aos próprios colegas de equipa que são novos lá, que não têm tanta experiência, podem andar ao mesmo ritmo do que ele, que não têm tanta experiência de triatlo em si. Eu acho que não interessa se és um bom corredor, um bom nadador e um bom ciclista, se depois não consegues juntar os três. Sim. Pois, é isso. Estou a perceber. Olha, não se chegaste, foi se calhar a referir e tenho curiosidade quantas vezes em relação ao treino de atletismo, quantas vezes para o treino de ciclismo. Ok, ok, ok. Nós ao ciclismo pedalamos, estamos a pedalar agora duas vezes por semana, ou seja, ao sábado e ao domingo, porque vamos ter prova em breve e teremos muito tempo parados, mas por norma só pedalamos ao sábado. Nessas idades, vais-me perguntar se é o suficiente. Eu acho que é. Porque acho que o ciclismo não vai definir grande coisa nas nossas idades. De idades mais velhas, se calhar já conciliávamos para ir umas três ou quatro vezes por semana, mas umas três acho que chega. Atletismo, atualmente estamos só a treinar duas vezes por semana, mas me perguntar se eu achava que se calhar poderíamos fazer um bocadinho mais. Se calhar podíamos. Temos tempo dos pais, atletas, isso tudo. Se calhar não temos. É isso, pois o nosso grande problema é termos de jogar com tudo. Com complicação. Exato. Porque os treinos podiam ser segunda, quarta edição de atletismo. E depois, ah, segunda não pode, ah, quarta uma não pode, tem tênis, ah, o meu depois faz isto também, depois tem aula de música, não pode. Pois já fazem mil coisas além da nossa modalidade. Exato. É a realidade. E não podemos obrigar nenhum mundo que está disse só aquela modalidade. Eu nunca quero fazer isso. Acho que acima de tudo o esporte para os pais e eu como treinador tento gerir isso de melhor forma com os pais é arranjar um um ponto perfeito em que os minutos consigam fazer tudo aquilo que gostam. Ou tudo aquilo que os pais querem que os minutos façam. Isso depois depende muito. mas, pá, nós nadamos mais do que corremos e e pedalamos. Porquê? Aqui está, acho que a natação das modalidades que demora mais tempo em evoluir. Nós, por exemplo, eu quando treinava já em em alto rendimento, se chamava eu, não era alto rendimento, não era que treinava em alto rendimento, mas treinava igualzinho a eles. Os mesmos dias. Ou seja, fazíamos bid-diários todos os dias. Nadávamos de madrugada de segunda à sexta, banhozinha, íamos para a escola e íamos todos nadar. Íamos da nossa escola, íamos da escola e íamos todos correr às segundas, quarta e sexta e pedalámos às terças e quintas e sábados. E depois ao domingo fazíamos corridas longas. Ou seja, não há uma folga. Não podes reparar isso, não há uma folga. Depois não. E isso aí já é um nível mais exigente. Ou seja, eu digo isto quando eu já tinha 17, 18 anos. Este é um nível já... Se tu queres ser alguém no triatso, se queres andar na frente, se queres tentar chegar ao nível de treinamento, tens de treinar a este nível. Ou mais. Ou mais. Mas pá, mas para jovens eu acho que é gerir-os. É gerir-os com aquilo que te dão e aquilo que tu consegues fazer. imagina, o triatlo também acaba por ter pelo menos por enquanto e é o que me parece várias tipo versões, né? E o que eu quero dizer com isto é tens o triatlo com certas regras um bocadinho mais específicas que se faz a nível olímpico. Ah, sim, sim, sim. Tens aquele triatlo que se faz mais a nível aqui na final. Sim, sim, sim. e depois ainda tens aquelas outras distâncias, né? The water man, the water man. Exatamente. Eu posso falar um bocadinho mais sobre isso? O triatlo jovem e o triatlo absoluto em si, ou seja, estamos a falar de distâncias de super sprint ou abaixo. Sim, super sprint é a distância dos juvenis. Abaixo é aquelas distâncias mais específicas de iniciar, dos infantis, dos amigos. São mesmo muitos jovens. Passamos para a distância sprint, ou seja, é a distância que eu mencionei há bocado que todos partiam juntos, de cadetes para cima, ali quando cheguei aos 16, 17 anos fazem todos os 750 a nadar, os 20 a pedalar e os 5 a correr. Depois disse as provas mais específicas, ou seja, tens o Olímpico, que é a distância olímpica, que fazes nos Jogos Olímpicos, já aumentas tudo o que eu disse há bocado para o dobro, ou seja, não quer mentir nos números, são 1500 a nadar, 40 de bike e 10 quilómetros a correr. Depois desta, acho que tens um um Alpha Ironman, ou seja, metade do Ironman, onde fazes 1900 a nadar, 90 de bike, uma meia-maratona a correr e depois tens o grande Ironman, que é o Ironman, prova mais conhecida de todas, que eu não tenho certeza do ciclismo, mas acho que são 3.500 metros, ciclismo acho que varia entre os 180 e 200 e tal quilómetros e depois corres uma maratona, que é tipo, uou, depois disto tudo que corres uma maratona e ainda por cima tens tempo limite para fazer isto, se eu não estou enganado, são cerca de 18 ou 19 horas de limite para fazer isto e há malta que chega mesmo ali ao limite, ou seja, estás 19 horas em prova e depois também tens regra, generalmente, só podes andar durante o sistema, não podes andar o tempo todo, pá, depois, olímpicos, depois algumas provas diversas, depois depende muito de prova para prova, há provas que é permitido andar na roda no ciclismo, há outras provas que não é permitido, ou seja, andar na roda, pode haver grupos, quando há grupos, o ciclismo é muito mais rápido, tu estás só sozinho, depois há outras provas que não podes, tens de ir sozinho a pedalar e ninguém pode ir à tua frente, ninguém pode ir atrás de ti e o pessoal normalmente usa as famosas cabras, as ciclas chamadas cabras, vou explicar, são bicicletas topo de gama, todas formatadas formatadas de um modo muito aerodinâmico, ou seja, é o máximo possível para ir ao país o mais rápido possível e fazer menos força possível, ou seja, cabras porquê? Para além do guiador normal, tu conheces uma bicicleta, tens dois apoios, do tamanho do teu ando parado, literalmente, daqui, aqui, à frente, ou seja, tem os cornos, daí as cabras, depois tem rodas todas perfiladas, são... depois da lágrima as pessoas podem andar em rodas de contrarrelógio, bicicletas de contrarrelógio, que os bicicletas utilizam, são mesmo bicicletas próprias para tu rolar sozinho e vais a velocidades muito mais rápidas, são bicicletas para rolar, ou seja, mesmo para ires em reta, eres a fazer quilómetros, quilómetros, quilómetros e quilómetros. Depois nisso tens outras bicicletas, isto está tudo a nível ciclismo, próprias para subir, tens outras próprias para todo o terreno, já os mais velhos, por exemplo, nos mais velhos tens também o X-Terra, não sou muito dentro do X-Terra, mas também faz parte do triátil, onde é um triátil em si, só que em vez de ser ciclismo no Alcatrão, é no mate, é BTT, ou seja, fazem todo um triátil em cima, nadam, pedalam e encorrem, só que no mate, é o famoso X-Terra do triátil. Tenho atletas meus que fazem, mas a maior parte dos meus atletas mais velhos, existo mais velhos, são muito torreira para menes, e isso tudo, ou seja, ele requer muito volume na natação, muito volume, aí já não tens tanta intensidade de treino, quase nula a intensidade de treino, tens volume, volume para cima, volume para cima, depois é geridos, por exemplo, eu tenho dois treinos completamente diferentes, tenho os treinos dos jovens, que aposto muito em intensidade, e depois tenho treinos mais velhos, vou dar um exemplo, o último treino que eles fizeram, foram 6 vezes 500 metros na natação, ou seja, eles demoram cerca de 10, 12 minutos a fazer 500 metros, foram séries, foi ali o tempo todo, o tempo todo a fazer séries, pá, fazer aquela cena, eles acabam treinando, espetáculo, isto é que foi um treino do caraças, aí sabe bem. É assim, quem gosta dessas distâncias, diz a cada hora esse tipo de treino. Adoro, eles adoram, quando é, adoram, alguns avisam, é pá, isto está feito treino, nem estava ali a metadeira, não, malta, tens insistido, tens insistido, pá, sinceramente, dá-me muito gosto de dar treinos a pessoal mais velho, porque não há competição, é muito na desportiva, eles estão lá porque querem, eles fazem aquilo porque gostam, eles estão lá porque querem mesmo treinar, muitos atletas tu tens, e tu das treinos, tens dias que tu atletas, se dá-se lá a brilhar-te pelos pais, acontece, muitas de vezes, acontece, muitas de vezes, os atletas estão lá a brilhar-te pelos pais, e... infelizmente, só têm um caso, há sempre, pelo menos um. Há sempre, pelo menos, há sempre, pelo menos um que, pá, naquele dia não lhe descia a vir, e pá, obrigou, acontece, faz parte do mundo do desporto, acontece, estes veteranos, não acontece isso, eles estão lá porque querem mesmo, eles mudam a vida deles completamente, saem mais cedo do trabalho, vêm a correr, porque querem estar lá na equipa, comigo, a dar-lhes treino, a equipa em si, todas juntas, a fazer o treino, a sofrerem juntos, é outro tipo de ambiente, é um ambiente que eu costumo chamar de família, é um ambiente de família, estás ali a treinar, estás sempre a rir-te, a rir, a rir, a rir, pá, é outro nível. Mas olha, diz-me uma coisa, depois disto, o triatlo também acaba por envolver algum, algum dinheiro, não é? Tipo, como é que, como é que vocês, na perspectiva, sei lá, o triatlo chegar a mais pessoas, estou a dizer todos, ou seja, todas as... Eu acho, em termos monetários, pá, não é possível chegar a todas as pessoas, obviamente, acho que em nenhum desporto isso é possível, mas existem provas sim, que dão prémios monetários individuais, ou seja, isto em campeonatos nacionais, sempre, mas nem falo dos mundiais europeus, esses tempos ganham-se prémios de milhares de euros, não muitos, mas ainda são uns milhares de euros. Mas em termos nacionais, agora atualmente, não sei como é que estão esses prémios monetários, nem sei se há provas monetárias, por causa disto do Covid, e não estou tanto na área de... Já de alto rendimento, os atletas mais velhos, são mais na área da formação, atualmente, mas antigamente, quando eu estava, quando eu era atleta, tu conseguias ganhar ainda alguns trocos, mesmo sempre um atleta, dito normal, porque tinhas muitas provas, onde a equipa, se calhar, o top 10, a décima equipa conseguiu levar 80 euros para casa, depois dividi-se ali, depois depende do clube para o clube, depois dividi-se metade para o clube, metade para os atletas, ou então, tipo, isso depois já não pagava mensalidade, mas ali, ah, melhor sim, eu tive um colega meu, que ainda conseguiu sacar algum dinheirinho, com o quê? com provas a nível individual, ou seja, a prova em si, aquela prova, que partem todos ao mesmo tempo, todos os escalões, e os 10 primeiros, se estás a dizer que o escalão for, recebem X, ou seja, o primeiro recebia 400 euros, e sempre a descer, até chegar ao último, recebia tipo 20 euros, consegues sacar esse dinheirinho, consegues, mas se calhar, há 3, 4 provas por ano, assim, não há muitas, pois tens de saber, as provas que há, temos monetários, material, cá em Portugal, acho que, não há muito mais do que isso, não do que estar a mentir, mas acho que é só isso, depois lá fora, se for a campeonato da Europa, campeonatos mundiais, aí sim, que o momento, em todos os casos, em primeiro, para adentrar a visibilidade. Mas se calhar, até é um bocadinho difícil, alguém, os atletas, quase que, ou o clube, tem quase que financiar, um atleta conseguir chegar, a esse nível do alto rendimento, não é? Ir a um mundial, e... Quando tu começas a ir, a representar Portugal, aí já o clube, já não, já não, já não, já não é tratativo, o clube, tu representas aquele clube, mas a Federação Portuguesa de Portugal, dá-te muitos apoios, para ir lá fora. Ok, ok, estou a perceber. Estás a perceber? Os dão-me muitos apoios, agora, são os apoios mais perfeitos, pá, não sei, nunca representei Portugal lá fora, mas já, aí está, daí do desporto ser tão unido, sem muitas experiências de pessoal, que esteve lá fora, e, pá, eles não me tratam mal os atletas, os atletas estão bem tratados, têm tudo pago, têm boas estadias, têm boas experiências, acima de tudo, mas tu, passando o dito atleta normal, e conseguiste sacar algum dinheiro, pá, é só mesmo com estas provas. Depois a Federação, quando fostes comentado lá fora, que, pá, as bolsas da Federação, também, quando chegas a um certo estatuto, tal de rendimento, a Federação paga-te, pá, estás a representar Portugal, tecnicamente, em todo o desporto, e depois, para além disso, podes ter um trem monetário, cá em Portugal, um trem monetário da Europa, ou do mundo, perdão, mas, de resto, acho que, em termos monetários, no triatlo, é isso, acho que não é um desporto, não é um desporto muito rico, futebol, outros esportos, se pode ganhar, pode-se viver bem disso, vais-me perguntar se eu sei de que atletas que vivam mesmo do triatlo, pá, se calhar mesmo aqueles que vão aos Jogos Olímpicos, não estou a ver muitos mais a viverem, viverem, viverem do triatlo, já vivem patrocinadores, não aquelas coisas, pá, triatlo em si, acho que não é um, consegues, mas, se calhar, pá, não é aquela vida de luxo, consegues. Eu penso que, está um bocadinho também com o atletismo, é aquele desporto amador, muitas pessoas gostam, de praticar, não é, mas, para viver disso, tens de ser aquele, tens de ser os melhores, é um bocadinho assim, olha, última pergunta que eu te queria fazer, em relação agora, a este confinamento, nós tivemos agora, o que é que vocês andaram a fazer, o que, deixaram de treinar, os atletas estão a fazer? Nós, no primeiro confinamento, pá, acho que foi, foi um choque para todos, nós não fizemos nada, porém, o confinamento, acho que foi um choque para todos, acho que quase a minha modalidade, soube bem como reagir a isto, neste confinamento, já, reage-me de formas diferentes, pá, acho que ficou fora de questão, porque, os minutos, estarem parados completamente, ou seja, nós, caramba, somos uma equipa técnica, bastante boa, mesmo, mesmo bastante boa, estamos muito bem organizados, e temos vários treinadores, para várias idades, que nós orientamos muito bem, fizemos várias, várias idades, ou seja, dos 5 aos 9, ficavam comigo, dos 10 para os 12, ficavam com outra pessoa, dos 12 para 6, ficavam com outra pessoa, acho que só os únicos, nós não conseguíamos agradar, foi os mais velhos, porque os mais velhos, só estão lá, nadar connosco, e pá, aí não conseguíamos fornecer, afixinar eles, se não dava, estava tudo fechado, mas nós fizemos treinos online, onde eu posso falar por mim, as boas colegas já não sei tanto, pá, focavam-me muito na brincadeira, mas, pá, ali, condição física, com os minutos pequeninos, faziam muitas brincadeiras, por exemplo, tinham 4 colos de papel higiênico à frente, tinham que pegar com o pé, meter lá atrás, pá, por exemplo, não é estas brincadeiras todas, estás a trabalhar o, o corpinho deles, pá, fazia muitas corridas no sítio, muitos saltos, eu já ficava bem cansado, porque tinha de os acompanhar, tinha mais energia do que eu, atualmente, é pá, mas não nós, já, o grande problema para mim, do treino online, é nós temos que estar a fazer, exato, exato, eu vou umas aulas às outras, por exemplo, eu tinha um, como estávamos no mesmo mais bocadinhos, tinha um exercício muito engraçado, pá, porque o mim era fácil, ou seja, eu estava parado a narrar o exercício, eles faziam, ou seja, contavam uma história, e a história era, eles entravam na floresta, sempre que viam um ramo, tinham que se baixar, ou seja, fazer um agachamento e pôr-de-ger a cabeça, sempre viam uma poça d'água, tinham que dar um salto muito bem alto, quer dizer, um salto muito bem alto, e aqui na poça d'água, podem melhorar-nos todos, depois inventavam aqui um jacaré, ou um urso, atrás de nós, eles corriam à velocidade máxima, pá, e aí na renda da história, eles iam fazendo agachamentos, iam fazendo mountain climbers, iam fazendo saltos, começavam a correr no mesmo sítio, faziam um skipping bike, skipping out, e diziam, tínhamos dali, eu acho que, realmente, eu e todo o pessoal do mundo do esporte, tive de sair fora da caixa, fora da zona de conforto, acima de tudo, e inventarmos, fomos ali inventarmos, e será que faz sentido fazer isto, e vermos, aí eu tive muito, pesquisar na internet, como, agora, os meus, mais carinhos, também das escolas, tiveram, a escola online, havia professores a dar aulas online, pá, teria muitas ideias de professores, depois transmiti-lhe nos meus treinos, aproveitei muito, o material do pessoal, que até tem muita mais experiência do que eu, eu vi, pá, se faz sentido levar para o meu treino, e trouxe para o meu treino, os putos adoraram, pá, e acho que... Sabes que eu vi muitos, professores de educação física, aquele pessoal que dá AX, sim, sim, grupos do Facebook, que eu encontrei, exato, exato, trocam documentos, olha, eu andei a fazer isto, eu faço isto, pá, trocarem, ali vi uma grande dinâmica, que é uma coisa que eu acho, que existe muito boa, dentro aqui, assim, dos profissionais do desporto, exato, estas coisas acabando por nos unir, sabemos reinventar-nos, e tivemos que fazer muito isso, não é? Muito, muito, isto... isto, pá, é o bom do desporto, são, acho que todos os profissionais, praticantes, são pessoas muito unidas, ninguém está aqui para lixar ninguém, acho que ninguém, óbvio que deve haver uma competiçãozinha, em certos postos, há sempre, em todo lado, mas acho que no geral, todos queremos elevar o desporto ao mais alto nível possível, a melhor qualidade possível, porque simplesmente nós somos professores, e nós queremos é transmitir o que nós sabemos, aos nossos meninos, aos nossos alunos, seja que a idade for, e nós sabemos transmitir aquilo que nós sabemos, acho que dá-nos pelo menos um falo para mim, e deve sentir isso, acho que toda a gente sente isso, dá-me bastante prazer, eu chegar a um fim de um treino, somente aos mais velhos, porque os que conseguem falar mais abertamente contigo, e dizer, é pá, isso aqui eu gostei muito do treino, ainda percebi-me um monte de coisas, por exemplo, eu posso te dar um exemplo, na andação, no outro dia, eu peguei no meu telemóvel, comecei a gravá-los, a nadar, mais velhos, aí nós temos um grupo todo, mandei para o grupo, tu nem imaginas as mensagens positivas que eu recebi deles, a dizer, é André, isso aqui é muito bom, agora perceba-me do que é que tu me corries, aperceba-me disto, pá, excelente trabalho, sabe bem ouvir isso de pessoas que já com muita experiência de vida, estarem até ali a agradar o teu trabalho, pá, e acho que acima de tudo, é sermos nós mesmos, e ensinámos o máximo possível, acho que se não formos lá, tipo, de boa vontade de ensinar tudo, ensinar o melhor para eles, seja colegas de profissão, como nós neste momento nos devemos fazer, transmitir o nosso conhecimento um ao outro, eu acho que isso faz com que o desporto esteja no patamar que está hoje em dia, antigamente, pá, era um, antigamente, antigamente, há muitos anos atrás, uma boa aborda e tal, hoje em dia é um, pá, quem é que não faz desporto, hoje em dia, tipo, oh meu Deus, não fazes desporto, é quase isto, tipo, o desporto acho que, pá, o mundo da tecnologia está a evoluir bastante, mas acho que o desporto está a evoluir ainda mais, então, com isto da pandemia, tu vês cada vez mais pessoas a fazer desporto, por fazer, pá, engordaram bastante, engordaram, todos nós engordamos um bocadinho da pandemia, e por isso fizeram, fizeram de buscar o desporto, e acho que o desporto é uma escapatória para tudo, para tudo, tudo o que seja. Eu só espero, eu só espero, por exemplo, agora com o confinamento, não tínhamos perdido alguns minutos, que eventualmente até, estavam-me no desporto, deixaram, não tínhamos perdido alguns minutos, não tínhamos perdido alguns minutos, não tínhamos perdido alguns minutos, ainda no outro dia comentei isso com um colega meu, em que o pessoal está no alto rendimento, não parou, o Estado disse, bem, que estão no alto rendimento, vão para o Portugal, não param, tem as piscinas abertas, tem tudo aberto, tem direito de estar na estrada a treinar, tem tudo direito, a 90% dos atletas isso não aconteceu, durante dois anos, ou seja, é óbvio que se perderam grandes atletas, é óbvio que se perderam grandes atletas, entre todas as modalidades, é óbvio, ou eles treinavam sozinhos, os pais à escondidas da polícia, simplesmente não podiam ir à rua, ou treinavam em casa, fechavam em casa, porque tinham boas condições, conseguiam ter uma piscina em casa, conseguiam nadar, prisão em elástico, tinham gols, conseguiam fazer as coisas, se agora, um dito, uma dita pessoa, com as condições normais, tem um apartamento, no máximo que consegues parar aqui, uma bicicleta, correr, não consegues correr no apartamento, não consegues nadar no apartamento, eu acredito mesmo, para destes grandes atletas, que... De um atleta, que estava a treinar, com o caiaque, dentro da piscina, exato, fez um elástico, com um elástico, assim, à árvore, e depois estava a fazer, caiaque ali na piscina, pá, inventou, e estava a treinar, não é? Estava a treinar ali eu, porque, eu acho que, há pessoas, como estavas a dizer, há pessoas que conseguem, mas de aqueles que não conseguem, sequer, treinar em casa, em mínimas condições, que acabaram por desanimar, e sabe, eu tive atletas, super, super desanimados, mesmo, e via-se, porque, eu via-os, muito esporadicamente, não é? Porque eu só tinha, e podia ter três, mas quando os vi, havia-os desanimado, os pais diziam, que eles estavam, muito diferentes, e agora, bastou, agora esta aperturazinha, já os vejo diferentes. Diferentes, exato. Eu, numa grupo, que eu senti muito, e os pais, os pais falaram pelos miúdos, mas depois, sentem e vão falar aos pais, e depois podem dizer, olha, sei que ele, pode se sentir assim, e sabe, os meus sentiram muito, a falta das provas, muito falta das provas, porque, o triatlo, eu, pelo menos, eu comecei a triatlo, eu, pá, nós treinávamos muito mesmo, e eu só queria provas, porque, nas provas, tu vises aquilo que treinavas, conseguias por lá tudo, e pá, e tu me mandas para, então André, sei que, quando é que vão começar as provas? Eu, poxa, não sei, mas está tudo fechado, o lendário ainda não saiu, agora as provas vão voltar para ser, eu vejo, consigo ver o brilho nos olhos, dos miúdos, vou ter prova para a semana, e eles, mas o treino é diferente, esforçam-se mais no treino e tudo. É, é verdade, é verdade, os miúdos precisam muito dessa parte competitiva também. Exato, exato. É verdade. Mas, por exemplo, eu, nós, acabámos, tivemos que reduzir o treino para 3 por dia, e, e tínhamos 30 e poucos minutos, sem contar com o quanto mais vezes, e agora temos menos, 10, estás a ver? Agora, esses menos 10, vou substituí-los em semanas, agora, não é? Agora, muito menos que o Covid. Não são os mesmos 10, e esses 10, são 10, são 10 no meu clube, são 10 no outro, 10 no outro, então, estes menos, o que é que estão a fazer? Têm um ouvido a ser muito bons atletas, só que acabaram agora, por ficar, se calhar, perdidos, um bocadinho. Exato. Nós, por acaso, ali na Morese, não tivemos grande existência, tivemos uma ou duas, mas acho que não muito significantes, a nível de triagem não tivemos nenhuma, aí está, eu não sei se foi pelo facto de fazermos treinos online, nós tínhamos aprendido a fazer com o mesmo dos dois treinos online por semana, acho que todos, todos os treinadores que treinam comigo, fazemos todos os dois treinos por semana, independentemente das idades dos nossos atletas, não sei se foi por causa disso, que nós não perdemos atletas. Sim. Ou não, isto foi isto, nunca sabes, nunca sabes voltar atrás, fazer diferente, e analisar. É, é. O que é que eu sei fazer? A nota acaba por não ser grande impacto, porque nós, agora não tem assim de cabeça, mas devemos estar, neste momento, com 60 ou 70 atletas. Ok, ok. Depois, pronto, os jovens é mais ou menos metade, nós queremos que sejam muito mais, estás a ver, mas para mim também ainda está um pouco complicado por estar ali sozinho na formação, e eu tenho estagiários, mas os estagiários acabam estagiando embora. Pois, exato. E era preciso de alguém ali mais presente, para também conseguirmos ter mais atletas, chegar a mais atletas. Exato. Mas, foi um fluxo mais ou menos normal, eu gostava que eles não se tivessem indo embora, mas... Obviamente, obviamente. Chegam outros a seguir, e já começou a chegar, até já chegaram dois. Exato. Nós ali, que sentimos mais, onde há uma maior procura, especialmente agora, porque está tudo a abrir aos poucos, ainda há muita coisa fechada, é no grupo dos mais velhos. O que é que acontece? Eles treinam sozinhos, por norma, ou pagam a treinadores e fazem-lhes estranhos, mas outros acabam sempre por representar um clube e precisam-se, especialmente, de uma piscina para nadar. Não podem nadar sempre nas lagoas e nos mares e isso tudo. Principalmente no inverno, pá, não há condições. Claro. Ou seja, nós temos o benefício, o benefício, temos o lado bom, temos a piscina aberta e estamos a ter muita procura por causa disso. Os atletas precisam de piscina para nadar e pá, nós temos piscina. Eu posso te dar o exemplo, eu comecei ali em Correus há uns momentos atrás, antes desta última pandemia, antes deste último confinamento, tinha cerca de 4 atletas mais velhos, no último treino tinha 12, eu vim todos. É. Pá, ali no espaço de 5 meses ainda é bastante bom, tendo que dizer, o triatlo não tem uma procura assim tão grande como qualquer outro desporto, porque é um desporto muito completo e exige muito do tempo da pessoa e dos pais, acima de tudo. Pai, eu vejo isso como um aspecto positivo. Vejo isso como, pá, acho que estou a fazer um bom trabalho. Sim. Eles gostam e continuam lá, a gente vai lá experimentar e adora o meu treino. E acima de tudo, nós temos aquilo que as pessoas procuram. Isso dá uma vantagem enorme. Em termos de miúdos, pá, há um ou dois que entrou, depois há outro que desistiu, é naquela, é muito difícil arranjar miúdos, para o triatlo. Sim, estou a perceber. É verdade, é verdade. Olha, vou-te dar agora a oportunidade para dizer-te algumas coisinhas assim no fim, se quiseres dizer alguma coisa, mas também voltar a agradecer, já te agradeci no início, mas voltar a agradecer. Obrigado. Tens vindo aqui conversar comigo. Nós agora vamos ter assim vários segmentos sobre várias modalidades. Em princípio, vai estar cá o David. eu não devia estar a dizer o nome, porque agora está, mas eu vou ficar cá a falar sobre a parte da natação. Ok, muito bom. E vamos também ter powerlifting, vamos aí falar de várias modalidades. Comecei contigo, acho que foi a melhor maneira para começar, porque essa conversa foi super interessante, aprendi um monte de coisas. foi um triatlo. O triatlo é um mundo enorme. Incrível. Há muito. E acho que nem falámos de cada metade. Acredito. Não especificámos os doatos, não especificámos os aquatos, há muita coisa. Nem eu sei tudo. Já estou cá há muitos anos. É verdade. Acredito. Por isso, olha, estás à vontade, se quiseres dizer alguma coisa agora no fim, mas agradecer a tua presença, está bem? E agradecer também quem nos esteve a ver e depois também fica aqui para o pessoal poder rever. Acho que não tenho grande coisa a acrescentar. Agradeço-te outra vez por me teres convidado, a toda a pessoa que ficou aqui a assistir-nos. Se alguém tiver alguma dúvida, depois mande mensagem, nem que depois responda às pessoas sobre o triatlo e venha experimentar o triatlo. Acho que é um desporto muito completo e mesmo o atletismo. Acho que é isso. Muito obrigado outra vez por me teres chamado para esta conversa. Tardei daqui para ouvir as próprias reuniões, então já mencionaste aí a pessoa com o que eu trabalho. Estão muito bons. E desejo-te um melhor futuro para este projeto, para o projeto do atletismo, para tudo, Alberto. Obrigado. Obrigado, olha. Boa noite para ti, boa noite para o pessoal que quis ter assistido. Boa noite para todos. Boa noite. Adeus, Alberto. Adeus.